Vídeo-aula terminada. Desse lindo coletinho em crochê. Muito rápido e fácil de fazer. Até a próxima videoaula. Até a próxima videoaula. Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um colete feminino, rápido e prático, tá? Muito fácil de fazer, todo mundo pode fazer. E pra fazer esse colete, eu comprei essa lambatique, ela vem com 360 metros, o tex dela é 277, ela vem com 100 gramas. A agulha sugerida aqui, olha, pra fazer no crochê é de 3 a 4, porém, eu vou usar a minha de 5 milímetros, porque eu gosto de um crochê mais fofinho, tá? Nós vamos precisar também de uma tesoura, da fita métrica, uma agulha de tapeçaria, pra depois a gente fazer a união dos ombros, pra quem não quiser fazer com a própria agulha de crochê, e marcadores. Gente, pra gente começar a fazer esse colete, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer um tamanho P, depois, no decorrer do vídeo, eu vou passando as medidas pra vocês. Mas, pra vocês começarem, vocês têm que saber a medida da circunferência aqui do quadril de vocês. Ou da altura que vocês querem fazer. Se vocês quiserem fazer ele mais curtinho, tira a medida aqui um pouquinho mais acima, ó. Tá? Aqui, ó, tá vendo onde ela tá com a mão aqui? Quem quer mais curtinho, é aqui que vocês têm que tirar. Passa a fita métrica em volta aqui, ó, e tira essa medida pra começar a fazer esse colete. E tendo essa medida, vocês podem fazer qualquer tamanho. Daí, vocês vão ter que ter a medida daqui, ó. Tá vendo? Da onde, ou da onde, da altura que vocês quiserem. Vamos supor que seja mais pra baixo, mais pra cima. Mas, essa altura, até aqui, ó, gente. Embaixo do braço. Essa é uma da segunda das medidas que vocês vão precisar pra qualquer tamanho, tá? É a altura que vai ficar da parte aqui de baixo do braço até onde vocês querem o comprimento do colete. E daqui até o ombro, também vocês vão ter que ter a medida, dessa medida aqui, ó, tá? Tendo essas três medidas, gente, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Pode fazer infantil, pode fazer adulto, pode fazer tamanho extra G. É só ter essas medidas. A única coisa, assim, que diferencia, vamos supor, se você tiver o busto muito maior que o quadril, aí vocês tiram a medida do busto. Porque se vocês tirarem a do quadril que é menor, não vai passar no busto depois, tá? Então, a medida, se você tiver um busto muito maior que o quadril, você pega a medida do que for maior, tá certo? Então, pra começar, é basicamente isso daí. Gente, outra coisa. Eu pus aqui, olha, algumas medidas aproximadas dos tamanhos, mais ou menos. Eu não posso falar, ó, faça com 60 centímetros o tamanho P, que vai dar certo. Tem gente que, às vezes, é P, mas tem a parte do quadril maiorzinha. Então, vocês fiquem atentas aí. Eu só coloquei mais ou menos uma medida aproximada. O P, aproximadamente, vocês vão fazer 60 centímetros de barra. O M, 80 e o G, 100. Eu falo aproximado, gente, porque a minha medida do meu quadril é 104. Mas, como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer um pouquinho mais apertado, porque eu gosto das peças em crochê mais apertadinhas. Então, é por isso que eu falo, né? Cada um tem uma medida, cada um tem um corpo, né? Então, é isso aí. Gente, nós vamos começar aqui. Eu ainda não sei quantos novelos eu vou gastar, porque eu comprei dois, né? Vamos ver, porque é o meu tamanho P que eu vou fazer. E a gente vai começar pela barra. Gente, eu vou fazer novamente a barra, porque tem bastante gente aí que tá me perguntando, que tá com dificuldade de fazer a barra. Então, eu vou fazer a introdução da barra bem devagarzinho, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar, pedi a Deus que me ajude, né? Que acompanhe esse vídeo e faça com que tudo dê certo. Então, nós vamos começar com a laçadinha inicial. Eu introduzo a agulha aqui, dou uma viradinha, seguro aqui e faço meu nozinho inicial. Puxo, fecho bem e aqui eu vou colocar uma... Essa barra também, gente, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Essa eu vou fazer nesse tamanho que eu vou passar pra vocês agora. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A minha barrinha vai ficar no tamanho de seis correntinhas. Eu faço mais uma, pulo essa que eu fiz a última e venho na próxima. Faço um ponto baixo. Venho na próxima, faço o segundo ponto baixo. O terceiro. O quarto. O quinto ponto baixo. E o sexto ponto baixo. Vou fazer com seis pontos baixos. Fiz minha primeira carreirinha. Subo uma correntinha, viro o trabalhinho. Vou pular essa última correntinha que eu fiz aqui, ó. E venho na do ponto baixo pegando lá atrás, tá vendo aqui? Aqui, ó, nós temos essa laçadinha e essa daqui. Eu vou pegar lá na de trás. Vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. De novo, ó. Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. No próximo. Tudo igual, tudo pegando lá na laçadinha de trás. E, gente, tem gente que tá falando que tá ficando torto. É porque vocês estão esquecendo de pegar essa última correntinha aqui, ó. Tá vendo? Esse último pontinho. A laçadinha fica aqui atrás, escondidinha, ó. Não pode esquecer. Por isso que fica torto. Tá vendo? Ó, já fiz a segunda carreirinha. Faço uma correntinha. Novamente, viro o meu trabalhinho. Pulo essa correntinha. Pulo essa correntinha que eu fiz. Venho no primeiro pontinho baixo. Laçadinha de trás. Faço um pontinho baixo. Laçadinha de trás. Faço o segundo pontinho baixo. Laçadinha de trás. Faço o terceiro pontinho baixo. Laçadinha de trás. Faço o quarto. Laçadinha de trás. Faço o quinto. Laçadinha aqui, ó. Tá vendo, gente? Essa aqui não pode esquecer. E faço o sexto ponto baixo. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Pulo novamente essa correntinha que eu fiz. Que ela vai servir só de apoio. Pra mim, eu venho direto no próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo. Pegando lá na laçadinha de trás. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. E meu sexto ponto baixo. Já tá mudando de cor. Olha que lindo. Subo uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Novamente. Pulo essa correntinha que eu fiz aqui. Que ela serve só de apoio. Venho na correntinha de trás, ó. Do pontinho baixo. Faço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Novamente. Pulo essa correntinha de apoio. Venho na laçadinha de trás do primeiro pontinho. Do último, né? No caso. Pontinho baixo que eu fiz. E vou fazer o primeiro dessa carreira. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. E assim, gente. Essa daqui é a barra. Nós estamos fazendo essa parte aqui, ó. Do nosso colete, tá? Então, nós vamos fazer. À medida que você tirou da circunferência do seu quadril ou do seu busto, a que for maior, tá? Circunferência, o que que é? É você passar a fita métrica em volta do seu quadril ou da cintura. Se você for fazer ele mais curtinho, tá? Passa na volta toda. E bem justinho. Não deixa folga, porque fica meio largo. Ainda mais que eu tô usando uma agulha... A gente vai usar uma agulha mais larga. Ele vai ficar bem elástico. Então, aqui, gente. É passar a fita métrica em volta do seu quadril ou do busto. Aquele que você achar que é maior. Você mede os dois. À medida que for a maior, vocês fazem. Mas façam bem justinho, tá? E, gente, mais uma coisa. Esse coletinho aqui que a gente vai fazer, você pode fazer ele na lã, na linha, numa linha mais grossa, no barbante. Porque depois, se você fizer esse aqui, você vai usar agora no inverno, que vai vir bastante onda fria ainda, que eu fiquei sabendo, tá? Hoje é dia 30 de julho de 2021, tá? Um gelo aqui. E, agosto, falaram que vem ainda mais três ondas frias iguais a essa. Então, vamos crochetar aí. Esse aqui é de lã. Pra usar com uma blusinha por baixo. Com uma blusa, uma cacharré, o que vocês acharem que fica legal. Vocês podem fazer também com linha, com barbante. E, depois, vocês podem usar ele no verão, como se fosse uma blusinha. Tá bom? Então, vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí. Então, vamos lá. Vou fazer só mais uma carreirinha. E, depois, eu vou fazer a medida que é o meu. Pulo a primeira correntinha de apoio. Venho na primeira. O primeiro pontinho baixo. Pegando na laçadinha de trás. E vou fazer os meus pontinhos. Quatro, cinco e seis. Então, assim, gente. Vocês podem ver, ó. Que fica tudo retinho, tá vendo? Não fica nada torto. Gente, eu esqueci de falar a cor dessa lã aqui. Cadê a cor dela? Ela tá aqui, ó. Nove mil quatrocentos e sessenta e sete. Tá? É uma cor muito bonita. Ela tem tons, assim, bem... Bem variados. De bege, mostarda, marrom, cobre, verde. Tá vendo? Eu gostei bastante dessa cor aqui, ó. É uma lã bem fofinha, bem gostosa, tá? Eu já tinha trabalhado com ela. Acho que eu fiz um... Se eu não me engano, eu fiz um cachecol, tipo uma manta, que eu fiz pra minha mãe. Tá bom? Gente, então eu vou fazer a minha metragem aqui, pro vídeo não ficar muito longo. E depois eu volto com vocês pra gente fechar e começar a subir o nosso pulo, ou o nosso colete, né? Tá usando bastante colete, né, gente? Tá bem na moda colete. É bem quentinho, porque esquenta bem, né? As costas, esquenta o peito. E deixa os braços da gente mais livres, pra não ficar com aquelas coisas muito grossas, né? Tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha como tá ficando bem elástico. Por isso que eu falo pra vocês, vocês meçam bem justinho. Gente, aqui está a minha barra finalizada, olha, com 60 centímetros. Essa que eu tô fazendo é pra um tamanho P. Mas a partir desta barra, vocês podem fazer qualquer tamanho. Como eu já falei no início do vídeo, é só fazer a barra na medida que der da circunferência do seu quadril ou do busto, aquele que for maior. Bom, gente, terminei o tamanho necessário pra fazer o colete. Então, eu venho aqui, olha, nós vamos fechar. Eu vou fechar sem agulha, mas vocês podem fechar isso aqui também com a agulha de tapeceira, tá? Então, nós vamos fechar aqui, ó, pontinho por pontinho. Ó, vou introduzir a agulha aqui. Encosta. E vou fechar com baixíssimo, tá? Venho aqui, ó, na próxima argolinha com a próxima argolinha, ó, e fecho. Eu tô pegando, gente, a argolinha aqui de fora e a de fora, e a de trás lá que também fica pro lado de fora. Fecho com baixíssimo, olha. Pego aqui, pego essa aqui de fora, ó. E vou fechar com baixíssimo, ó. Pego essa aqui de fora, essa aqui de fora, ó. E fecho com baixíssimo. Essa aqui também. Aqui, ó. E fecho. Não pode esquecer do último pontinho aqui, ó, tá? É essa argolinha aqui, ó. A gente pega. Pega aqui, ó, também que tem o último aqui. E vamos fechar com baixíssimo, ó. Tá? Aqui, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou virar pra ficar o trabalhinho melhor, tá? Que daí a emendinha fica por dentro, porque aqui a minha ficou a emendinha do mais claro com o mais escuro. Então, mas pode fazer do mesmo jeito que vocês estavam, ó. Tá vendo? Pode deixar esse lado aqui pro lado direito, se você fizer da mesma cor. Então, meu tá aqui, tá pronto. Vou segurar essa linha aqui, já vou arrematando ela aqui atrás, ó. Aqui, eu vou subir três correntinhas que vai equivaler ao meu primeiro pontinho. Vou dar a laçadinha na agulha e venho aqui no próximo e faço um ponto alto. O próximo meu não é esse, gente, é antes. E aqui, gente, eu vou fazer toda a minha volta só com pontinhos altos. E prestando atenção pra que ao terminar a gente fique com pontos altos, mas fique com pares, tá? Com número par. Que a gente termine a nossa carreira aqui de pontos altos com números pares, tá? Então, eu vou circular toda a minha volta aqui, ó. Tá vendo? Eu vou circular toda a minha volta aqui, todinha com pontinhos altos, tá? Eu ponho uma na partinha mais em relevo, um pontinho na partinha de mais relevo e um aqui nesse mais pra baixo. Um aqui, ó, no meio da partinha com relevo e o outro aqui mais pra baixo. E eu vou contornar toda essa volta aqui. E depois eu volto com vocês pra falar quantos pontos deu a minha volta, tá? Se a hora que você terminar der número ímpar, dá uma apertadinha aí em um dos pontos e coloca mais um pontinho alto. Já, já eu volto com vocês. Gente, se vocês começarem a fazer e ver que tá ficando muito, muito ponto aqui, ó. Faz assim, olha. Eu peguei aqui na parte mais alta. Aí, pula esse aqui e vem pra outra parte mais alta. Dá uma diminuída nos pontos, tá vendo? Pra ele não ficar muito aberto. Se ele abrir, ele vai ficar muito grande. Então, ó, tá vendo? Ele vai ficando retinho. E eu dou umas puladinhas aqui, ó. Porque pra quem eu tô fazendo, tem uma cinturinha bem pequena, tá? E ela gosta das coisinhas bem apertadinhas. Então, eu dei umas diminuídas aqui nessa parte, ó. Nem parece, mas eu pulei alguns pontinhos. E... Na hora que der uma... Que chegar mais aqui, eu vou diminuir mais um pouquinho aqui no finalzinho, tá? E já, já eu volto com vocês. Bom, gente, já fiz toda a minha volta. Aqui, deu 92 pontos, tá? E pra fechar, gente, eu vou ignorar as correntinhas. Eu vou fechar ele aqui, ó. No meu primeiro pontinho... Alto que eu fiz, tá? Ó. Vou fechar com um baixíssimo. Aí, aqui, ó. Fica mais fechadinho. Aqui, gente, eu vou subir três correntinhas. Laçadinha na agulha. Eu venho aqui no mesmo pontinho, vou fazer um outro ponto alto. Laçadinha na agulha. Pulo esse próximo ponto. Vou no outro. Novamente, faço dois pontinhos altos no mesmo pontinho. Laçadinha na agulha. Pulo um, venho no próximo. Dois pontinhos altos no mesmo buraquinho, tá vendo? Laçadinha na agulha. Pulo o próximo. Pulo esse aqui. Venho nesse e faço dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Pulo esse, venho nesse. Novamente, dois pontinhos altos no mesmo pontinho de base. Pulo um, venho no próximo. E faço mais dois pontos altos no mesmo ponto. Pulo um, venho no outro. E assim, gente, eu vou percorrer a minha volta toda, fazendo dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Pulo um, venho no outro e faço mais dois pontinhos altos no mesmo pontinho de base. Eu vou fazer assim pela minha volta toda. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando e já já eu volto, ó. Já já eu volto com vocês. Gente, ó, tô chegando aqui no final, finalizando meu último pontinho. Olha como que ficou. E aqui, ó, eu vou pegar no primeiro, no segundo, no terceiro pontinho, na terceira correntinha, ó, contada de baixo pra cima. Vou introduzir minha agulha e vou encerrar minha carreira com um baixíssimo. Então, ó, minha volta toda ficou assim. E agora, nós vamos seguir esse colete. Gente, esse colete, eu tô falando que é feminino, mas pode ser masculino também, tá? Pode fazer pra criança, adulto, mulher, homem, tá? Então, aqui, olha, eu fechei. Eu vou caminhar com a minha agulha aqui no meio, ó, tá vendo, gente? Não é na correntinha, é no meio do ponto aqui, ó. E vou fazer um baixíssimo, vou subir três correntinhas, laçadinha na agulha, e nesse mesmo meio, eu vou fazer um outro ponto alto, tá? Vai ficar assim. Laçadinha na agulha, venho novamente aqui, ó, no meio desses dois pontinhos. E vou colocar dois pontos altos dentro. Laçadinha na agulha, venho no meio. E faço dois pontinhos altos dentro. Venho no meio. E faço dois pontinhos altos. Venho aqui no meio. E coloco dois pontinhos altos, ó. E a minha volta toda vai ser assim. Tá? Esse pulover aqui que eu tô fazendo parece infantil, mas não é, não, gente. É adulto. É que a minha nora que quer um. Ela é bem miudinha na cintura. E, na realidade, esse coletinho aqui, eu queria fazer ele mais curtinho, pra ficar bem em cima da cintura, que eu acho que fica mais bonito. Mas ela quer mais comprido. Então, eu vou fazer do jeito que ela quer. E agora, gente, eu vou tecer assim, até eu atingir a altura que eu quero, até debaixo do braço, como eu falei pra vocês aquela hora, tá? Eu tô tecendo mais ou menos aqui, então, eu vou tecer até chegar aqui debaixo do braço, aqui, ó. Tá? Que eu acho que é melhor pra vocês verem, ó. Então, eu tô tecendo dela aqui, ó, tá? Essa parte aqui. Então, eu vou tecer até aqui. Esse tanto aqui, ó, que eu medi nela, deu do que ela quer, né? Como eu falei pra vocês, que ela quer ir mais compridinho, deu 33 centímetros, tá? Então, eu vou fazer o número de carreiras aqui, que atinja os meus 33 centímetros. Eu vou terminar essa carreira aqui, eu volto com vocês pra fazer a próxima. Mas, o colete todo vai ser assim. Então, é bem fácil, bem rápido de confeccionar. E, gente, como eu falei no começo do vídeo, vem vindo mais ondas frias aí, tá? E parece que são quase iguais a essa. Talvez não com tanta intensidade, mas... Eu fiquei sabendo que vão vir mais três ondas frias aí no mês de agosto. Então, vale a pena confeccionar. Porque isso aqui, você pode pôr uma blusinha por baixo, uma cacharréu, que nem eu falei. Colocar ele por cima. E depois jogar uma jaqueta, um blazer por cima. E aí, você já fica bem aquecida, tá? Isso aqui que eu tô ensinando, gente, na hora da manga também, vocês podem fazer, em vez de colete, fazer uma blusa, tá? É só seguir a manga, fazer algumas diminuições. Eu não vou fazer esse aqui com mangas, tá? Mas, não é difícil. Mas, essa aula aqui, ela quer um coletinho. Então, eu falei, eu vou fazer. E como ela é miúda, eu falei, pra pegar uma linha, uma lã muito grossa, eu acho que também não fica muito legal. Então, eu peguei essa, essa lã aqui, ó, a batique. Tá? Então, eu vou terminar minha carreirinha aqui. A hora que eu terminar, eu volto com vocês pra fazer a próxima. E depois, a tudo igual, até perto do, debaixo do braço, né? Perto não, debaixo do braço. Gente, voltando aqui, ó. Entre um ponto alto, entre um ponto alto e o outro, não tem correntinha, não tem nada, tá, gente? Aqui, ó, é só ponto alto mesmo, não tem nenhuma correntinha separando um ponto do outro, tá? Eu esqueci, acho que de falar a hora que eu comecei. E, às vezes, pode ser que tenha alguma iniciante aí que fica em dúvida, mas não tem, tá? É pontinho alto em cima de pontinho alto, sem nenhuma correntinha de espaçamento, tá? Como eu falei, esse aqui, tamanho P, eu fiz com 60 centímetros, porque ela é bem miudinha. Apesar dela ter um quadrinho um pouquinho maior, mas a parte de cima dela, a parte da cintura, é bem miudinha mesmo. E como esse aqui é bem elástico, vou mostrar pra vocês já, pra eu acabar aqui, tô acabando já. Então, eu fiz com 60 centímetros. Quem gosta mais largo, coloca mais algumas carreirinhas, umas duas ou três no começo, né? No pontinho barra, e quem gosta bem justinho, como eu ia se mede, que nem eu falei, tira a medida bem justinha. Porque o crochê cede, né, gente? Cede bastante. Terminando aqui, ó. O meu último pontinho. Conto aqui, olha, primeira, segunda, terceira, correntinha de baixo pra cima. Fecho com baixíssimo, venho aqui no meinho, ó. Faço um baixíssimo, subo três correntinhas, volto no mesmo lugar e ponho um ponto alto. Vou no próximo conjuntinho de dois pontos altos, sem nenhuma correntinha, faço mais dois pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, novamente, dois pontos altos. Laçadinha na agulha. E assim, gente, eu vou trabalhar até chegar na medida que eu quero embaixo do braço. Olha, gente, como isso aqui fica elástico, tá? Ó. Olha o tamanho que fica. Então, eu tô trabalhando com uma agulha relativamente mais grossa do que o que pede, e ele fica um trabalho bem gostoso, olha, bem fofinho. Então, é por isso que eu falo. Se vocês gostam de um coletinho mais justinho, que eu acho que é o mais bonito, né? Faz com a medida bem justinha quando vocês tirarem a medida, tá bom? Então, eu vou fazer os meus 33 centímetros aqui, e depois eu volto pra gente fazer a parte de cima, tá bom? Ainda não sei que jeito que eu vou fazer o decote. Se eu vou fazer o decote V, ou se eu vou fazer o decote enquadradinho. Eu vou ver aqui ao longo da... Da confecção aqui do colete. E daí, eu volto com vocês, tá bom? Essa cor fica muito bonita, viu, gente? Olha. A parte de trás. E fica bem quentinho. Gente, tá um frio aqui, eu tô com as mãos geladas. Geladas. Vamos confeccionar aí pra usar, tá bom? Bom, gente, já cheguei aqui, olha, na altura desejada, até debaixo do braço. Deu quase 33 centímetros aqui, olha. Faltou uns 2 milímetros pra 33, só que eu medi nela e ficou bom a altura, tá? Gente, olha que lindo que tá ficando. Aqui é minha emenda, ó. Né? E agora, eu vou colocar essa emenda aqui do lado. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos contar quantos joguinhos desses daqui, com dois pontos, deu na volta toda. O meu aqui, deu 46 bloquinhos desse com dois pontinhos. Então, o que que eu fiz? A partir da onde eu terminei aqui, eu contei 23 bloquinhos, coloquei o marcador, então, ficou 23 pra frente e 23 pra parte de trás. E agora, eu vou começar a trabalhar a parte de trás, gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer nenhuma entradinha aqui pra fazer o ombro, tá? Porque ela quer o ombro caído. Então, a gente começa de uma marcação à outra, tá? Se você quer, se for pra homem, não quiser com o ombro caído, vocês podem pular uns dois, três bloquinhos aqui e começar. Que nem daqui, olha. Pula um, dois, três e começa. Quando chega aqui nesse canto de cá, vocês trabalham até chegar, até faltar três. Aí, já sobe uma cavinha aqui, entendeu? Vocês vão subir aqui e lá, então, já sobe uma cavinha e faz igual na frente. E, mas o meu não, o meu ela quer com a manguinha caidinha, que ela acha que fica mais quentinho. Então, eu vou fazer assim, vamos lá? Gente, eu encerrei aqui, né, a minha carreira. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha, eu vou colocar a minha agulha no meio dos pontos. Vou puxar um ponto baixíssimo, aqui eu subo três. E dentro desse mesmo, eu coloco mais um pontinho. Agora, gente, o que vai acontecer diferente aqui, é que essa parte aqui de trás e da frente, nós vamos trabalhar sempre com carreiras de ida e volta. Na parte de trás, eu não vou fazer, ele vai ser inteiro. Chegando a uns dois, umas duas carreiras antes de chegar no ombro, eu vou dar uma pequena, eu vou fazer só trabalhar um de cada lado assim, né, umas duas carreiras. Pra dar uma diferencinha no ombro e não ficar pegando assim, muito no pescoço. Mas, isso eu venho falar pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, nesse tamanho aqui, que é o tamanho P, vou mostrar duas coisas. Eu vou contar primeiro quantas carreirinhas eu fiz pra dar esses 33 centímetros, tirando a parte da barra. Então, eu fiz, olha, uma de pontinho alto, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, 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 um, dois, treze, vinte e quatro. Eu fiz 25 carreirinhas de, trabalhando circularmente. Na vigésima sexta, eu já começo a trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, até chegar lá na pontinha do lado de cá, onde tá o meu marcador. Já, já eu volto com vocês. Ah, gente, a segunda coisinha, esqueci de falar. Ó, um novelo, quase acabando, deu pra mim fazer toda essa parte num tamanho P, tá bom? E ainda tem, ó, tem bastante aqui. Comprei mais um, tá? Aqui, ó. Mas vai sobrar bastante, tá? Porque essa parte aqui, ela não vai gastar muita lã. Depois, tem só os detalhes, né? Que a gente vai fazer em volta da gola e nas mangas que eu vou fazer com o mesmo ponto que eu fiz aqui embaixo. Gente, ficou muito bonitinho. Essa lambatica aqui, ela é um pouco mais fina. E eu trabalhei com essa agulha um pouco mais grossa. Ela fica bem maleável, bem gostosa. E não é porque ela é mais fina que ela não é quentinha, tá? Ela é bem quentinha também. Tanto quando eu trabalho sentada, assim, que eu não tô gravando a aula. Coloco em cima da perna e ela fica, a minha perna fica bem quentinha, né? Então, ó, gente, já tô acabando aqui. Vou falar mais um pouquinho, gente. Quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, me ajuda aí. Se inscreva aí no meu canal, tá? Ative o sininho pra receber todas as notificações do YouTube quando eu posto aula. Deixa um joinha aí. Se gostou, comenta nos vídeos que eu procuro responder todo mundo. Tá bom, gente? Isso não gera nenhum custo pra vocês. É só ajuda mesmo pra, pro canal crescer. Ó, conversando, conversando, já cheguei aqui no final. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei o meu marcador entre um bloquinho e outro. Então, eu vou trabalhar esse último bloquinho aqui, ó. Agora, eu viro o meu trabalhinho. Presta atenção agora, ó. Vou fazer igual, ó. Coloco a minha agulhinha aqui, puxo um pontinho baixíssimo, né, ó. Mesma coisa, gente. Agora aqui, eu faço três correntinhas e volto a fazer o mesmo pontinho que eu tô trabalhando. A hora que eu chegar lá no finalzinho, eu volto de novo, tá bom? Ó. E aqui a gente vai subir retinho. Eu já volto com vocês a hora que eu for subir a outra parte lá. Gente, tô chegando aqui, ó, no último. Faço normalmente meus dois pontinhos altos dentro, tá? Ó, aqui eu vou contar com vocês pra vocês verem que tem 23. Olha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e três, tá? O meu deu 46. Eu deixei 23 pra cada lado. Então, aqui, ó, terminei. Vou virar o meu trabalhinho. Venho aqui, olha. Faço um baixíssimo pra começar, ó. Tá? Três correntinhas e, no mesmo lugar, um pontinho alto. No mesmo outro lugar, mais dois pontinhos altos. E assim eu vou fazer, gente, até dar a altura necessária pra ficar o vão da manga, tá? Eu ainda não sei quanto que eu vou fazer aqui, quantas carreiras eu vou fazer. Mas, a hora que eu terminar, eu volto com vocês pra falar quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros deu, tá? Que é isso aqui, ó. Nós estamos trabalhando agora, ó. Eu trabalhei toda essa parte aqui, ó. Tudo aqui eu trabalhei já, tá? Tudo aqui. Agora, eu vou trabalhar essa parte aqui, só que a minha vai ficar caidinha aqui, ó, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui de volta até chegar aqui, ó. Aqui que eu falei que eu faço um degrauzinho aqui pra fazer a parte de trás, tá bom? Acho que dá pra entender bem, né, ó. E na frente aqui também eu vou fazer... Eu não sei ainda se eu faço um decote quadrado ou se eu faço um decotinho V. Conforme eu for fazendo, eu vou vendo, tá bom? Já, já eu volto com vocês. Gente, chegando aqui, ó. A mais um finalzinho, ó. De carreira. Trabalho meus dois pontinhos altos aqui. Viro meu trabalhinho. Introduzo minha agulha aqui no primeiro, no vãozinho dos dois pontinhos altos aqui. Faço um baixíssimo. Puxo bem aqui pra fechar bem o ponto. Aqui eu já subo três correntinhas e dentro do mesmo espaço faço mais um pontinho alto. E agora eu trabalho ponto alto dentro do Vzinho de baixo, da carreira de baixo. Onde eu fiz os pontos altos também, olha. E agora eu vou fazer aqui, agora sim. Eu só volto a hora que eu for fazer o dentinho aqui em cima da parte das costas. Bom, gente, aqui, ó. Eu já cheguei na altura desejada da cava, tá? Eu fiz, olha. Peraí, deixa eu só abrir aqui, ó. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E a décima segunda, o que que eu fiz? Essa parte minha aqui, olha, deu vinte e três bloquinhos com esses dois pontinhos altos. Então, o que eu fiz? Eu dividi essa parte por três, deu sete vírgula seis aproximadamente, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei oito desses bloquinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trabalhei até aqui. E aqui, ó, eu posso cortar a minha linha. Posso arrematar aqui. Tá? Então, essa parte aqui, olha, eu já fiz uma parte do ombro. Venho aqui, olha, eu vou continuar caminhando desse lado mesmo. Só que eu venho daqui pra cá e conto, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu vou começar a trabalhar daqui pra cá. Então, eu fiz assim. Eu peguei oito de um lado, oito do outro, e deixei sete aqui pro meio, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete bloquinhos, né? O oitavo é esse aqui, olha. Eu introduzo a minha agulha aqui. Vou puxar aqui, olha. Faço meu nozinho inicial aqui, ó. Bem firme. Vou deixar esse aqui de dentro, porque esse lado aqui é o avesso. Subo aqui três correntinhas, olha. Volto aqui, faço mais um pontinho alto. E aqui eu trabalho normalmente, ó. É isso que eu falo pra vocês, tá vendo? Fica um vãozinho aqui no meio do pescoço. E eu acho que fica mais bonitinho, se vocês não quiserem fazer esse degrauzinho aí no meio, vamos chamar assim. Não tem problema, tá? Faça reto essa carreira. Gente, eu já passei pra vocês o número de carreiras que eu fiz, tá? Agora, eu vou passar pra você, pra vocês, quanto que deu em centímetros. Olha, aqui eu fiz. Aqui também eu posso cortar minha linha, ó. E arrematar, tá? Então, olha, gente, tá vendo? Fica esse degrauzinho aqui, eu acho que fica mais bonito do que ficar encostado isso aqui no pescoço. Então, eu vou medir pra vocês aqui, quanto que deu em centímetros essa parte da manguinha dela. Eu vou fazer pra cá pra vocês verem, ó. Então, começando aqui, deu aproximadamente, olha, aproximadamente não, deu dezesseis centímetros aqui de cava. Essa cava é um tamanho bom pra um bracinho fininho, tá? Que é o caso da meia-nora que eu tô fazendo pra ela, apesar que isso aqui estica bastante, tá vendo? Mas é um tamanho bom pro braço dela, tá bom? Aqui, gente, ó, vocês estão vendo essa emendinha aqui? Aqui eu já comecei o segundo novelo, tá? Ó, já tô no segundo novelo. E agora, a gente vai partir pra frente, tá bom? Bom, gente, agora, nós vamos começar a fazer a frente, tá? Como eu tenho vinte e três bloquinhos aqui, ó, desses dois pontinhos, o que que eu fiz? Eu separei onze de um lado, onze do outro, e esse que ficou aqui no meio, eu pus o meu marcador, que aqui vai ser o meio do meu decote. E eu vou fazer mesmo o decote V, tá? Minha nora quis o decotinho V. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, aqui, tá vendo? Foi onde eu comecei a parte das costas. Então, eu vou introduzir a minha agulha e a minha linha aqui. Olha. Puxo. Vou dar o meu nozinho bem firme aqui, ó. Vou introduzir minha agulha, agora nós vamos começar a fazer a frente, tá? Então, aqui, ó, subo três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, já vou escondendo minha linha aqui atrás, ó. Pra não ficar pontinhas depois. Venho aqui no próximo, ó, introduzo a agulha aqui no meio. Faço os dois pontos altos. Trabalho no próximo. Faço os dois pontos altos. Gente, aqui eu não vou cortar o vídeo, tá? Porque esse coletinho aqui, ele é bem fácil de fazer, então, é bom pra iniciantes, né? Então, aqui, eu vou caminhando, ó. Vou fazer meio rapidinho aqui, pra não enrolar muito no vídeo. Eu vou dar uma paradinha, gente? Já volto. Bom, gente, olha aqui, tá faltando um joguinho com dois pontinhos, e aqui é onde eu coloquei o meu marcador. Então, aqui, olha, a gente vai fazer dois pontinhos normal. E aqui, nós vamos colocar um só. Tá? Então, ó, você já viu que ele já deitou aqui. Eu vou virar o meu trabalhinho. Agora, gente, virei o trabalhinho. Eu vou entrar minha agulhinha aqui no primeiro vezinho aqui, ó. Vou puxar. Eu vou fazer um baixíssimo, tá vendo? Fiz outra diminuição. Novamente, eu subo três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. E agora, aqui, eu vou caminhando normal, ponto alto sobre ponto, no meio aqui, ó, né, dos pontos altos da carreira de baixo. Até chegar lá, que é a parte do braço, né? Então, aqui, gente, ó. Eu vou caminhando e aqui, a gente não vai fazer nenhuma diminuição, tá? A parte da manga, nós vamos subir reto, como nós fizemos a frente, ó. Pra quem já sabe, é fácil, né, gente? Mas, pra quem tá iniciando, às vezes, fica com um pouco de dificuldade. Então, eu gosto de explicar bem direitinho. Então, tô aqui, ó, tô chegando. E esse aqui, ó, é o primeiro que nós fizemos lá e agora se torna o último. Então, aqui, eu subo, ó, normal e faço os dois pontinhos altos, tá? Então, a diminuição ficou aqui. Aqui, eu viro o meu trabalhinho. Virei o meu trabalhinho. Venho aqui, olha, no meio dos dois pontinhos altos, puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha. E faço aqui tudo normal, sem nenhuma diminuição, que as diminuições nós vamos fazer só lá no meio. Já volto com vocês. Ó, gente, cheguei aqui, tá faltando esses dois pontos e esses daqui, que foi do comecinho. Então, esse daqui eu faço normal os dois pontinhos altos, dou a laçadinha na agulha e venho nesse meio aqui e faço só um, tá? Vou virar o trabalhinho. Venho aqui, novamente, olha, no Vzinho, tá, gente? Olha, pulo esse primeiro aqui e venho aqui no meio do Vzinho. Faço um baixíssimo, subo três correntinhas, volto no mesmo lugarzinho dele aqui, ó. E faço um pontinho alto. E agora, eu continuo até lá. Do lado que vai ter a manga, né? Onde vai ser a... A parte do braço. A parte do braço e faço tudo normal. Eu vou fazer aqui. Vou chegar aqui, vou subir normalmente, vou voltar. E a hora que eu chegar novamente aqui na diminuição, eu volto com vocês, tá bom, gente? Porque aqui é tudo normal. Não faço diminuição pro lado de cá. Tá? Ó, aqui, eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Esse lado de cá, ó. Tá vendo? A gente tá subindo reto, ó. A diminuição tá sendo só aqui no decote. Tá? Deixa eu fazer assim que fica mais fácil, ó. Tá vendo a diminuição? E a gente vai fazer essa diminuição até chegar a ficar com oito desses bloquinhos aqui, que é pra dar certinho pra gente juntar com o de trás aqui que nós fizemos, ó. Tá? Quando a gente chegar com oito, a diminuição, a gente para. Tá? Eu vou continuar aqui, então. Aí, depois eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, faltando os dois. Faço esse daqui normal, com dois pontinhos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui no meinho desse daqui, que é o último, e faço só um pontinho alto. Viro o trabalhinho. Vou pular esse pontinho alto, venho aqui no primeiro vizinho aqui, ó. Seguinte, após o ponto alto, né? Faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Então, ó, tá vendo? Ele já tá ficando bem... Com bastante diminuição. Então, aqui eu vou continuar. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Novamente, ó. Tá faltando dois, né? Ó, trabalho esse normal. E nesse último aqui, que tem o vizinho, eu introduzo a agulha e faço um ponto alto só. Aqui, ó, nós já estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E essa diminuição. Então, agora aqui, a gente vai virar o trabalhinho. Vai vir nesse primeiro aqui, ó. E agora, nós não vamos mais fazer diminuição, tá? Até dar o número de carreiras que você fez igual a parte de trás, tá? Agora, segue tudo normal. Eu vou seguir aqui e vou voltar. A hora que eu voltar aqui, eu... Se eu tiver perto aqui do final da... Do comecinho aqui do decote, eu volto com vocês, tá bom? E agora, gente, ó. Aqui eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui tô faltando dois. Então, aqui eu não vou fazer mais nenhuma diminuição, tá? Eu vou trabalhar dois pontos altos... Pra cada joguinho de dois pontos, ó, da carreira anterior. Então, aqui eu faço dois, tá? Não vou fazer mais diminuição. Porque aqui eu já tenho os oito bloquinhos que é pra juntar aqui, ó. Tem que ficar os dois, ó, no mesmo tamanhinho. Tá vendo? Pra hora de você emendar, dá o número certinho de pontos. Aqui eu viro o meu trabalhinho. Igual, ó, gente. Coloco aqui já primeiro, ó. Faço um baixíssimo. Ó. Eu dou sempre uma puxadinha aqui pro pontinho ficar bem firme. Subo três, volto no mesmo lugar. E agora aqui eu vou terminar o número de carreiras que eu fiz. Talvez eu faça uma carreirinha a menos, tá, gente? Do que a parte de trás, que eu acho que fica bonitinho. Mas eu volto pra falar pra vocês. Se eu fiz com uma carreirinha a menos do que de trás. Ou se eu fiz igual. Tanto faz, viu, gente? Isso aí não altera muito... A única coisa que eu acho que fica mais assentadinho no ombro, tá? Mas não altera nada, ó. Aqui é a parte do braço. Viro. Introduzo a agulha aqui, ó. Puxo um baixíssimo. Esse comecinho é meio chatinho, mas logo a gente vai pegando o jeito, né? Que eu tô olhando na câmera. E... Tá bom, gente? Então, eu vou fazer meus números de carreira aqui. E depois eu volto com vocês pra gente fazer o outro lado. Deixa eu só mostrar como que tá ficando aqui, ó. Olha como a diminuição aqui fica perfeita, tá vendo? E aqui agora a gente sobe até dar o número de carreiras. Gente, olha. Terminei aqui a parte da frente, ó. Uma das partes, né? E aqui, se a gente já quisesse fechar... A gente vira pro avesso. Ó. E aqui a gente pode fechar com pontos em crochê mesmo, tá? Se você tiver dificuldade, você pode fechar com agulha de tapeceiro, ó. Eu virei aqui pro lado dos avessos. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu coloco a minha agulha, ó. Introduzo a agulha lá no lacinho onde eu terminei. Passo isso aqui, ó. Puxo, tá vendo? E fechei com o baixíssimo. Venho na próxima correntinha aqui, ó. Pego a do centro... Aqui, ó. Essa daqui é a de trás. E a de trás aqui, ó. Eu pego na argolinha da frente, ó. Tá? E fecho com o baixíssimo. Novamente, ó. Correntinha de trás. Nessa de trás aqui, ó. Na da frente. Fecho com o baixíssimo. Ó, ela já vai ficando até meia certinha, já, ó. Mas depois a gente vai fazer direitinho, tá, gente? Tô só mostrando aqui. Se vocês já quiserem fechar, ó. Eu coloquei a peça do lado dos avessos. Do avesso, né? E, ó, eu vou fechando com o baixíssimo. Vou fechar tudo pra vocês verem. E depois, o outro lado, eu ensino vocês a fecharem com a agulha de tapeçaria. Pra ter os dois jeitos. Aqui, ó, meu último ponto. Venho aqui nas correntinhas. E encerro, ó. Tá vendo, gente? Deixa eu mostrar o outro lado pra vocês. Que eu já tinha até cortado, tá? Ó. Olha a emenda, ó. Fica imperceptível. Tá? Dá pra fazer tanto na agulha de crochê, ó. Quanto na agulha de tapeçaria. Agora, eu volto o meu trabalhinho do lado direito. E nós vamos começar o outro lado, tá? Bom, gente. Gente, agora, pra confeccionar o lado de cá, como eu comecei daqui pro centro, agora nós vamos começar do centro pras laterais, tá? Pra ficar a sequência de pontos do mesmo lado. Vai ser meio diferente aqui pro lado de cá. A gente vai fazer a mesma coisa. Só que vai ter um pouquinho de... Uma pequena diferença, ó. Então, aqui, no mesmo lugar. Onde eu iniciei aqui o meu... Que eu terminei, né? No caso aqui, o meu ponto alto, eu vou introduzir minha agulha. Vou puxar. Gente, perdoa o barulho aí. Tem hora que eu dou uns cortes, que o barulho aqui tá demais. Mas, como eu já falei no outro vídeo, tem uma obra aqui do lado. É caminhão, é... Nossa, é o dia inteiro. Então, aqui, olha. Eu vou introduzir minha agulha no mesmo lugar. Vou puxar. E aqui, eu vou fazer três correntinhas. Que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Aqui, eu terminei com um pontinho alto. Aqui, eu começo com três correntinhas pra fazer o meu primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo, gente, ó. Tá vendo? E aqui, eu trabalho dois pontos altos. Vou no próximo e trabalho dois pontos altos. E assim, eu vou trabalhar até chegar na lateral. Que é onde vai ser o braço. Eu vou fazer e já, já eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui no finalzinho. Tá vendo? Que nesse daqui, olha. Eu comecei a parte de trás. Então, eu vou trabalhar até nesse daqui, ó. Tá? Viro o meu trabalho. Introduzo a agulha aqui, ó. Faço um baixíssimo. Dou aquela apertadinha. Subo três correntinhas. E no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Aqui, gente, tudo normal. Porque aqui é a lateral, tá? Eu vou caminhar até o centro lá. E já volto com vocês. Que é o decote. Gente, agora, olha. Tá faltando dois aqui pra eu trabalhar, tá? Dois. E o pontinho, as correntinhas que eu comecei. Que é o meu primeiro ponto alto. Então, prestem atenção agora, ó. Trabalho esse aqui normal. E esse daqui normal. Só não vou trabalhar as correntinhas aqui, tá? Ó. Que aqui, eu termino, finalizo com dois. Ó. Primeira carreirinha. Segunda carreirinha. Eu finalizo com dois. Ou eu começo aqui, no caso, né? Com dois pontos altos. Essa aqui tem que ser igual. Tá? Agora, eu viro o meu trabalhinho. Por isso que eu falei que agora é um pouquinho diferente. Vou introduzir a agulha nesse primeiro pontinho. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Aqui, eu subo três correntinhas. E já vou para o próximo. Aqui, ó. Tá? Aqui, eu só faço, nesse primeiro, eu só faço as três correntinhas e venho pro próximo. E agora, eu caminho tudo igual. E aqui, a gente fez no mesmo sentido. Então, dá essa pequena modificaçãozinha aqui no começo. Pra ficar tudo igual, tá vendo? Então, agora, eu continuo até aqui na lateral e volto com vocês. Gente, ó. Tô terminando aqui, tá faltando dois e o pontinho alto aqui. Que é as correntinhas que eu fiz pra subir. Eu trabalho os dois aqui, normal. Só que eu não pego na correntinha, tá? Vou virar o meu trabalhinho. Venho aqui, ó. Introduzo a agulha. Faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha. E já vou pro próximo aqui. Continuo tudo normal. E agora, eu vou seguir até lá no final e volto. Depois, eu encontro vocês na hora que eu tiver de novo aqui desse lado. Olha, gente, só pra vocês verem aqui, ó. Como que tá ficando. Tá? Vai ficando igualzinho. E o bom é que o lado dos pontos desse lado fica igual a esse. Tá bom? E olha, tá faltando os dois aqui no final e as correntinhas que eu fiz pra começar. Então, aqui eu trabalho os dois que faltam, normal. Viro o meu trabalhinho. Introduzo a agulha aqui, ó. No primeiro Vzinho. Puxo um baixíssimo. Subo três correntinhas e já pulo para o próximo aqui, ó. E vou caminhar até lá no finalzinho, assim. Gente, e aqui, olha, eu já tô com oito, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, essa próxima carreira eu tô com dois, quatro, seis. Tá faltando os dois últimos aqui. E as correntinhas. Então, eu trabalho os dois aqui, ó. Não trabalho as correntinhas. E agora, eu continuo sem fazer as diminuições. Viro o trabalhinho. Venho aqui, ó. Normalmente, aqui é o decote, tá? Então, aqui eu já não faço mais diminuição. Aqui eu já faço, subo as três correntinhas e já volto no mesmo lugar e faço o pontinho alto, tá bom? E agora aqui eu vou fazer assim, até atingir o mesmo número de carreiras que eu fiz do lado de lá. Como eu falei, eu não fiz com uma carreira menos, porque eu provei nela, ela achou que com uma carreira menos ia ficar apertado. Então, eu peguei e pus mais uma carreirinha, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer com uma carreira menos aqui na frente, fica até baixo, fica bonito, viu, gente? Fica um ombro mais certinho. Acabei aqui a lateral, viro o meu trabalhinho e agora é tudo normal, gente. Introduzo a agulha aqui no meio, puxo um baixíssimo, subo as três correntinhas. E agora eu vou caminhando sempre com oito bloquinhos de dois pontos altos. Até dar o número de carreiras que eu fiz do outro lado, tá bom, gente? Aí eu já volto com vocês pra ensinar vocês a fazer a costura agora desse lado com a agulha de tapeçaria. Mas eu vou fechar, depois eu desmancho e vou fazer com a minha agulha de crochê. Mas eu vou ensinar dos dois jeitos, do lado de lá eu fiz com a agulha de crochê e do lado de cá eu faço com a agulha de tapeçaria. Ó, aqui é o decote e eu continuei fazendo dois pontos altos. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá bom? Bom, gente, terminei aqui, ó. E pra fechar com a agulha de tapeçaria, vocês têm que dar o nozinho aqui, tá? E agora, aqui, ó, a gente vai colocá-la na agulha. Peraí, gente. Agora, ó, a gente coloca pelo lado do avesso. E aqui, ó, a gente vai fazer a costurinha do ombro com o ombro, ó. Então, a gente une direitinho aqui, ó. Nós vamos começar por aqui, ó. Então, eu introduzo minha agulha aqui, puxo. Volto, ó, pego nas duas correntinhas, ó. Tá vendo? De dentro. Agora, eu volto aqui nessa outra, ó. Quem tem dificuldade em fechar com a agulha de crochê, pode fazer assim. Agora, você volta de lá pra cá, ó. De novo, ó. Pontinho com pontinho. Até chegar lá no finalzinho. Tá bom, gente? Só quis mostrar os dois jeitos de fazer aqui. Porque tem gente que tem dificuldade, né? Então, a gente tem que mostrar as duas opções. E eu vou terminar aqui, só que eu vou desmanchar essa parte e vou fechar o meu aqui com a agulha de crochê, tá? Ó. Também fica imperceptível a costura, tá? Gente, olha, eu já terminei aqui. Olha o decote como fica bonito. Tá vendo? Bem aqui certinho, ó. É onde a gente subiu com as oito, ó. Só já parou com a diminuição, né? Tá vendo? Olha, fica bem certinho mesmo. E agora, eu vou fazer aqui o acabamento desse decote e vou fazer uma das mangas com o mesmo ponto, tá? E daí, gente, o colete vai transformar numa blusa. Eu vou ensinar vocês a fazer o decote que vai ser igual e uma das mangas, se vocês quiserem fazer o colete. Minha Nora quer que transforme numa blusa agora de manga comprida. Então, e outra coisa, gente. Eu, na minha opinião, pra colete isso aqui, eu acharia mais bonitinho, mais curtinho, tá? Assim, ó. Eu acho que fica mais bonitinho o colete na altura, assim, da cintura, uns dois dedinhos mais pra baixo. Então, eu acho que fica bem bacaninha fazer o coletinho bem curtinho, assim, pra usar com uma camisa por baixo ou uma cacharrel. Na minha opinião. Como ela aprovou, gostou e falou que, como eu tenho ainda bastante lã, ó, tem quase um novelo inteiro, que eu creio que vai dar pra fazer. Não sei se as duas mangas, talvez eu precise de mais um. Mas a manga eu vou fazer com vocês também, só que numa outra videoaula. Eu vou ensinar vocês a fazer agora aqui o detalhe de fechar isso aqui. E fazer o detalhe que eu faria nos dois lados, se fosse um colete, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou pegar esses dois pontinhos aqui, ó. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. E aqui. E vou fechar isso aí, tá? Puxo a minha linha aqui. Passo por dentro de um, passo por dentro do outro. E aqui, ó, eu vou dar um nozinho. Então, eu eliminei aquele... Aquele aberto aqui, tá vendo? E aqui, olha, eu vou fazer assim. Vou fazer o mesmo... O mesmo da barra. Então, eu faço aqui, ó. Faço um, dois, três. Só que eu vou fazer um pouquinho menor. Quatro e um pra voltar. Cinco. Então, eu venho aqui, ó. Pulo essa última correntinha. Venho aqui, faço um... Nós vamos fazer com quatro... Pontinhos baixos, olha. Um, dois... Três... E quatro. Venho aqui, ó. Já segurando o meu fio. Venho aqui e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. No pontinho alto e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalhinho. Pulo esse primeiro, esse segundo, tá? Venho aqui no primeiro, no pontinho baixo. Na laçadinha de trás, puxo e faço um ponto baixo. Venho na laçadinha de trás, faço um pontinho baixo. Na laçadinha de trás, faço um pontinho baixo. E não esquecendo dessa daqui, ó. Que aqui tem a laçadinha, ó. E faço um pontinho baixo. Faço uma correntinha. Viro o trabalhinho. Vou pular a correntinha que eu fiz. Vou virar desse lado, que é mais fácil, gente, ó. Pulo a correntinha que eu fiz e venho no pontinho baixo. Pego na laçadinha de trás. Um. Dois. Três. E o quarto, não pode esquecer aqui. Venho novamente aqui, ó. Agora eu volto de novo desse lado. E venho pro próximo ponto alto aqui, faço um ponto baixo. E dentro desse mesmo ponto aqui, ó. Eu faço outro ponto baixo. Viro o meu trabalhinho. Quando eu volto, eu pulo esse primeiro, esse segundo, e vou trabalhar só nos pontinhos baixos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Pulo a correntinha que eu fiz e venho aqui, ó. Um. Dois. Três. E quatro. E aqui eu vou segurando o meu fio. Como eu já fiz nesses dois, eu venho no vãozinho do V aqui, ó. Faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. E aqui, gente, vocês vão se adequando, né? Pulo as duas correntinhas, os dois pontinhos que eu fiz, venho no terceiro e faço ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Sempre pegando na argolinha de trás e um pontinho baixo. Aqui eu faço uma correntinha pra voltar. Tô fazendo bem delicadinho aqui, ó, pra ficar bem fechadinho. Pulo a correntinha que eu fiz, venho no primeiro pontinho baixo aqui, ó. Lá na laçadinha de trás. Faço um. Dois. Três. E quatro. Eu trabalhei nesse pontinho uma vez só, faço mais um. Pulo por próximo, faço outro ponto baixo. Viro, pulo os dois e faço de novo. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos pegos na laçadinha de trás. Uma argolinha pra voltar. Pulo a correntinha que eu fiz e venho direto aqui no ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Trabalhei uma vez nesse ponto, trabalho mais uma vez. Venho para o próximo e faço um ponto baixo. Se vocês quiserem fazer isso aqui mais largo, também pode, tá, gente? Aí fica a vontade de cada um. Pulo os dois, venho no terceiro. Faço um, dois, três... Três. E quatro. Uma correntinha pra voltar. E vou trabalhar assim a volta toda, tá bom? Então, a hora que eu tiver chegando, que eu der toda essa volta aqui da... Agora aqui, gente, olha, eu vou trabalhar toda essa volta aqui, ó. Vou trabalhar tudo aqui, vou trabalhar aqui, vou trabalhar aqui, vou trabalhar aqui. A hora que eu tiver chegando mais ou menos aqui, ó, eu volto com vocês, tá? Porque daí a gente vai fazer aqui e vai passar aqui por cima pra fechar, tá bom? Então, por isso que eu não fiz muito largo aqui, pra não ficar muito fechado. Tá? E vocês fazem de acordo com o que vocês gostarem, tá bom? Ó, ficou bem delicadinho. Então, eu vou terminar toda essa volta minha aqui e a hora que eu tiver chegando aqui, eu volto com vocês. Gente, olha, terminei aqui a volta do meu decote, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar antes de eu... Tá vendo, olha? Ele fica aqui... Bem na pontinha aqui, pra ele poder fechar aqui em cima. Então, aqui eu já posso... Dar o meu nozinho... Arrematar, né? Dar o meu nó final aqui, ó. Eu já tinha até cortado a linha. Puxa bem direitinho, pra o nozinho não ficar muito aparente aqui, ó. E aqui nós vamos colocar essa linha que sobrou aqui numa agulha. Só que eu vou dar uma paradinha pra não pagar mico aqui com vocês, né? Pera aí. Olha, gente. Passei a agulhinha aqui. E aqui, ó, a gente vai costurar isso aqui, aqui por cima, ó. Tá? Então, a gente vem aqui, ó. Eu volto com a agulhinha aqui. Ó, deixa eu pôr mais pra cá. E aqui eu vou trabalhando, ó. E aqui eu vou subo e desço. Prendo bem aqui, ó. Tá vendo? Bem esse cantinho. Deixa eu pôr ele em ponta cabeça, que eu acho que é melhor pra eu trabalhar e pra vocês verem. Então, aqui, ó, eu venho de novo, ó. E aqui eu vou trabalhando. Eu subo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, gente. Aí. Aqui, ó. Tá vendo? Eu subo e desço. Ó. E aqui, eu dou o meu nozinho. Tá vendo? Ele fica presinho. Se vocês quiserem costurar essa parte de baixo aqui, ó. Também pode. É só voltar com a agulha. Ó. Vai e vem. Sempre vai e vem. Procura, se você fizer que nem dessa cor aqui, né? Pegar a cor aqui certinho. E olha, aqui, ó. Só entra a agulhinha no... No meio das correntinhas. Tá vendo? E agora, aqui embaixo, ó. Dá um nozinho. Puxo bem. E por baixo, dou mais um... Nozinho, ó. E aqui já pode cortar nossa... Nossa linha. Gente, olha que graça que ficou. Olha que golinha mais delicada. E aqui, gente, olha. Eu já fiz uma das mangas. Nós vamos fazer a outra igual. O que eu fiz aqui, eu faço lá. E o que vocês fizerem, vocês vão fazer igual dos dois lados, tá? Depois vocês contam. Eu costumo contar, assim, por essas nervurinhas, assim, quantas tem de um lado, pra gente fazer do outro, tá? Como eu já falei no vídeo anterior, eu não vou arrematar isso aqui, porque eu vou fazer... Isso aqui vai se transformar numa blusa. Na próxima videoaula, eu vou ensinar vocês a fazerem a manga dela, tá? Mas, como a proposta dessa videoaula é o colete... Então, agora aqui, ó. Nós vamos fazer esse ladinho aqui, ó. Tá? Eu vou cortar igualzinho o que eu fiz aqui. Eu vou cortar a linha aqui, porque eu não tenho outro jeito, eu só tenho esse novelo. Mas eu não vou arrematar, gente. Porque depois, na próxima aula, vocês vão ver que eu vou desmanchar, tá? Então, pra começar a manguinha aqui, ó. Eu venho na parte de baixo aqui do braço, ó. Tá vendo? Na parte do braço, embaixo. O que eu fiz, gente? Pra não ficar essa aberturona aqui. Eu passei a minha agulha pelo ponto e por esse ponto aqui, ó. Tá? Passei. Passei a minha linha aqui, ó. Vou dar o meu nozinho, tá vendo? Que a gente fecha o ponto, olha. Aqui, ó. Você fecha o ponto, ó. Tá? Eu não vou dar um nó, gente. Porque eu falei pra vocês que eu vou desmanchar e depois fica difícil. Mas, no caso, vocês dariam mais um nozinho aqui. Tá? Não, eu vou dar, depois a gente corta. Aqui, gente. Essa medida aqui que eu fiz, ó. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Quiser fazer maior zona pra ficar mais caída, pode. Tá? Com uma barra aqui também. Se vocês quiserem uma barra maior, faça com 10, com 15 correntinhas, tá? Aí, cada um faz a medida que quiser. E eu vou fazer a minha aqui, ó. Como eu fiz a outra, ó. Vou introduzir a agulha aqui embaixo. Vou subir. E vou fazer a minha primeira, segunda, terceira, quarta e quinta correntinha. Isso é pra fazer o ponto barra. E mais uma pra voltar. Então, eu vou fazer meu ponto barra com cinco. Então, eu volto aqui, né? Eu pulo essa que eu fiz a última. Venho na próxima correntinha e faço um pontinho baixo. Venho na próxima, faço um pontinho baixo. Dois. Três. Quatro. E aqui, gente, vocês façam o tamanho que vocês quiserem dessa barra, tá? Desse acabamento. Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho meu pontinho alto. Eu introduzo a agulha nele. Faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo. Faço um ponto baixo. Viro meu trabalhinho. Vou pular. Esse pontinho que eu fiz baixo e esse aqui, eu venho nos pontinhos baixos do ponto barra. Vou pegar na... Ó, aqui eu tenho a correntinha, não tem? Eu tenho essa parte aqui, que é o ponto, ó. Se a gente fosse fazer ponto baixo normal, pegaria aqui. Aqui eu tenho a primeira alcinha e aqui eu tenho a alcinha de trás. Então, eu pego na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Pego na alcinha de trás, faço o segundo ponto baixo. Pego na alcinha de trás, faço o terceiro ponto baixo. Pego na alcinha de trás, faço o quarto ponto baixo. E aqui, ó. Não pode esquecer dessa alcinha, que ela fica meio escondidinha aqui, ó. Faço um pontinho alto. Viro o trabalhinho. Pulo esse primeiro pontinho que eu fiz aqui, ó. Essa última correntinha aqui. Venho na correntinha do pontinho mesmo, pegando sempre lá atrás, ó. Um, ó, vem aqui, dois, três, quatro, e o meu quinto aqui, ó, tá vendo? Ó. Venho nesse mesmo ponto aqui, ou se vocês quiserem dar uma apertadinha, faz um em cada ponto, ó. Tá? Ele dá uma esticadinha, fica mais fechadinho. Eu, como eu fiz o de lá, mas apesar que eu vou desmanchar, não teria problema. Então, eu vou fazer no mesmo ponto aqui, mais um ponto baixo. Venho no próximo e faço outro ponto baixo, tá? Fiz os dois pontinhos baixos. Viro o meu trabalhinho. Pulo os dois pontinhos baixos que eu fiz aqui, ó. E venho nos pontos baixos do ponto barra. Pego na laçadinha de trás e faço um, dois, três, quatro, e cinco. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalhinho novamente. Pulo essa correntinha que eu fiz agora. Venho na correntinha do pontinho aqui, ó. Pego lá atrás, sempre pra fazer o ponto barra, pegando na laçadinha de trás. E o quinto. Gente, agora é só vocês ir fazendo, ó. Já peguei nesse ponto um ponto, já pego outro aqui mesmo. Venho pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Fiz meus dois pontinhos baixos. Viro o trabalhinho. Pulo esses dois pontinhos baixos que eu fiz no ponto alto, ó. Pulo esses dois e venho no ponto baixo do ponto barra. Um, dois, três, quatro, e o meu quinto aqui, ó. Não pode esquecer de pegar ele, senão vai ficando torto. Subo uma correntinha, viro o meu trabalhinho, pulo a correntinha que eu fiz e venho no pontinho aqui atrás, ó. Tá vendo que aqui eu tenho a minha laçadinha da frente e tô colocando a minha agulha na laçadinha de trás. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aqui eu pego nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vem que no próximo faço outro ponto baixo. Viro o trabalhinho novamente, gente. Pulo os dois pontinhos que eu fiz aqui, venho no pontinho barra e faço cinco pontos baixos, todos pegos na argolinha de trás. E eu vou contornar toda a minha volta assim. E a hora que eu acabar, eu volto com vocês pra mostrar a peça pronta, tá bom? Deixa eu mostrar a do lado de cá que eu já fiz pra vocês verem. Olha que linda que fica. Tá? Aqui vocês podem fazer maior que fica bonito também, fica mais caidinho. Aqui também, se vocês gostarem, aqui eu fiz acho que com quatro, né? Mais uma pra virar cinco. E aqui eu fiz com cinco, mais uma pra virar seis. Então, eu fiz aqui com cinco e aqui com quatro, tá? Aqui poderia ter feito um pouquinho maior com mais um pontinho, mas eu fiquei com medo de não passar na cabeça. Mas passou normalmente, tá? Então, eu vou terminar a minha peça aqui e daí eu volto com vocês com a peça pronta. Bom, gente, olha, cheguei aqui no final, tá vendo? Tá bem juntinho aqui, ó. A manguinha, né? O detalhe da manguinha, no caso. Então, agora a gente vai fazer assim, olha. Nós vamos virar pro avesso, tá? Ó, isso aqui tá no avesso. Pra fechar, você vai colocar a sua agulha aqui, ó, no primeiro pontinho. Vai vir aqui na laçadinha que tá do lado de lá. Tá vendo? E vai fazer um baixíssimo. Novamente, pega na laçadinha dos dois lados. Sempre colocando aqui pra ficar juntinho. E puxa um ponto baixíssimo. Novamente, ó. Tô no meu terceiro pontinho. Dou sempre uma puxadinha pra ele ficar bem fechadinho, tá, gente? Aqui, ó. O meu quarto pontinho, ó. Fecho. E vou fechar o último aqui, ó. Fechei o meu último pontinho. E olha como que fica. Tá? Fica bem fechadinho. Se vocês quiserem fechar ele com agulha de tapeçaria, também pode, tá? Aqui, gente, é o seguinte. Eu não vou cortar, porque eu falei, ó. Tá vendo? Aqui tava esticadinho aqui. Ele fica bem fechadinho, tá? Como eu falei pra vocês que isso daqui vai ser uma blusa, tá? Então, eu não vou cortar a linha, tá? Eu vou deixar minha linha aqui. E olha que gracinha que ficou as duas manguinhas, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Vou subir um pouquinho aqui pra focalizar melhor, ó. E esse aqui é o resultado final do nosso colete. Como eu falei no começo, gente, por mim, eu teria feito um pouco mais curtinho, tipo um coletinho mesmo, tá? Assim, olha, bem em cima, assim, da cintura. Ou em cima, cobrindo o cos da calça, né? Mas como ela quis mais compridinho, e agora ela quer que transforme numa blusinha de manga comprida. Então, na próxima videoaula, não nessa, pra não misturar as coisas, eu vou fazer as mangas dele, tá bom? Então, acompanhem aí, no próximo vídeo, quem quiser transformar ele numa blusinha, acompanha comigo que nós vamos fazer juntas. E eu agradeço a todos, primeiramente, eu agradeço a Deus por mais essa videoaula, né? E agradeço a todos aí. E peço, gente, que tem bastante gente que visualiza o meu canal, mas não é inscrito ainda. Se inscreve aí pra me ajudar, deixa um like, se você gostou da videoaula, pode deixar comentário, que eu procuro responder todo mundo. E também não esquece de ativar o sininho, gente. E vocês colocam lá, quando vocês clicam no sininho, aparece, acho que três opções lá. Aí você clica em todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe cada vida e cada lar. E até a próxima videoaula. Videoaula terminada. Desse lindo coletinho em crochê. Muito rápido e fácil de fazer. Até a próxima videoaula. Até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula. O que é isso?